Olá Maurício, saudar e olá para todo mundo. Eu sou Eduardo Moreira dos Blogs, Tiger, HD e Feedback News e estou aqui para falar do filme Se Eu Fosse Você 2. Eu tive a chance de assistir esse filme em São Paulo durante o período da Campos Pálias, um pouco antes disso. Aliás, antes de mais nada, como você faz Maurício com cabine celular e grava os seus vídeos da câmera do celular, eu resolvi gravar este vídeo da câmera do meu celular, o meu pouquinho menos favorecido celular que você tem, mas um dia eu chego lá. Porém, Se Eu Fosse Você 2, boa continuação protagonizada por Gloria Pires e Tony Ramos. Bem legal o filme. Olha, tem gente que protestou porque aquela velha ideia de repetir uma boa ideia, aquela velha ideia clichê, de fazer mais do mesmo, mas a gente tem que ver também que bons filmes ou boas ideias têm que ser repetidas em primeiro lugar. Em segundo lugar, não é todo filme que precisa ser um Dark Knight, não precisa ser um Watchmen o tempo todo. Você precisa de filmes que você simplesmente sente para assistir, sem ficar pensando muito na história do filme, sem ficar detectando qual é a função de cada personagem e ter apenas o entretenimento para se ver. Muito engraçada a atuação do Tony Ramos, principalmente na cena do jogo de futebol, aquilo foi hilário. E um valeu destaque para Chico Anísio. É muito bom ver o Chico Anísio em papéis que trazem, digamos assim, respeito e deem o devido crédito do grande humorista que ele é. É um filme que eu recomendo para todo mundo que quer sentar numa cadeira, ir para o cinema para dar algumas risadas, sem pensar muito na história do filme e ter apenas, então somente, o bom e velho entretenimento para vocês. Maurício, eu quero aproveitar esse vídeo para te dar os parabéns pelo cabine celular. Sou teu fã também por causa das suas atuações no grande RapazuraCast, pela sua forma de falar de cinema com tanta paixão. Isso me motiva também a ir para o cinema e assistir um bom filme. Deixo um abraço para você, sucesso no cabine celular, um abraço para todo mundo e até a próxima. Obrigado.